Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Nadab e Abiú estão mortos e Moisés pede para que Misael e Eusafan levem os corpos. Moisés fala para Arão, Elezar e Itamar não rasgarem as vestes, nem chorar, nem mesmo guardar luto. Isto porque ainda se encontram com o óleo da unção. Quem desobedecer poderá ser levado também à morte. Balaam fica tenso quando vê algumas manchas em sua mão e nos braços. Ele tenta esconder as manchas de Euda, mas ela vê e pede que ele se afaste por estar com lepra. Moisés conta a sua mãe, Joquebede, que Nadab e Abiú não fizerem o que Deus ordenou e morreram. Toda a família sofre. Em outra tenda, Josué conta a Ana e Joana que Abiú faleceu. Joana se sente culpada. No tabernáculo Deus conversa com Arão e pede que não consumam vinho ou bebida forte antes de entrarem na tenda da congregação. Deus diz que este será um estatuto perpétuo entre as futuras gerações para fazer distinção entre o sagrado e o profano, entre o imundo e o limpo. E para que ensine aos filhos de Israel todos os estatutos que tem falado por intermédio de Moisés. Arão aceita e agradece pela confiança que Deus depositou nele. Balaque chama Balaam em sua sala e diz que foi traído. Balaque diz que o feiticeiro contou a Betânia sobre a morte de Menah em a prisão do pai. Elda diz ao rei que Balaam está com lepra. Balaam diz a Betânia que vai deixar o palácio. Balão ameaça Elda e Betânia. As duas ficam preocupadas. Elda e Isur comemoram a vitória sobre Balaam. O mercador Roson leva Adira à sala do rei Seon. Oren também está na sala e pede que a moça levante a cabeça para ver se é a mesma pessoa. Adira levanta o rosto. Os olhos de Adira se cruzam com os de Oren. Oren se espanta ao ver que é a mesma moça por quem se apaixonou. Seon fica surpreso pela beleza da moça. Os Dez Mandamentos Capítulo 04-1 Terça-feira, 19 de junho Oren faz inúmeras perguntas a Adira para ter certeza que é ela a mulher que procura. Oren confirma ao rei que a encontraram. Miriam decide ver Arão mesmo contra a vontade de sua mãe e de Zípora. Ao se encontrar com Arão, chora muito. Moisés pede que todos sejam fortes e não se contagiem com a dor de Miriam. Adira é levada aos aposentos do palácio e pede ao rei que tragam seus filhos para perto dela. O rei diz que não pode fazer isto devido à guerra com o rei Balaque. Moisés começa os preparativos da Páscoa. Isto significa um ano que saíram do Egito. Dorcas lamenta a perda de Adira e diz que precisa encontrar outra escrava para ajudá-la. Oren conta para Siloé e Lemuel que encontrou Adira. Eles lamentam que Natan não esteja mais ali. Caleb pede Noemi em casamento e ela aceita. Safira é humilhada por Ada e Datan. E o Dade dá conselhos a Safira que fica mais confortada. Joana se aproxima de Arão e mostra seus sentimentos pela morte dos filhos. Arão conversa com o Joana e fala de como Deus é poderoso. Moisés faz discurso na celebração da Páscoa. Todos se reúnem e comemoram. Josué avisa Moisés que a nuvem se moveu. Moisés determina que todos desmontem o acampamento. O povo hebreu parte levando a Arca da Aliança. Arca da Aliança. Música Spect материal. Legenda Adriana Zanotto